Oi gente, tudo bem com vocês? Já estou fazendo vídeo aqui de fora para mostrar para vocês que para terminar todas aquelas bonequinhas só estão faltando essa. Aqui tem um corpinho que ainda está tomando sol, essa aqui já está saindo, a tinta, ainda faltando as mãozinhas, ainda está meio azulado o rostinho e vou mostrar para vocês ali o outro lado. E aqui ainda está faltando sair as manchinhas desse bebê, aqui também, olha os dentinhos, muito fofinho. Aqui esse bebê está quase saindo tudo, olha que flor linda, já está florindo tudo. Aqui o bebê também está faltando pouca coisa, eu vou colocar a foto do antes para vocês lembrarem e ainda tem esse bebê aqui. Também está quase saindo já, quase saindo tudo. E a dona Teté chegou por aqui. E olha que linda gente, essa flor. Oi Teté, tudo bem? Bom dia. A Anne lá embaixo. Então está faltando essas daqui para terminar. Aí eu vou mostrar para vocês o processo está lento gente, porque o sol disse não, hoje não, não vou sair. Mas daqui a pouquinho elas estão prontas também e para acabar o vídeo, que eu acho que deu três vídeos, para completar todas as bonequinhas. E vou começar mais um vídeo lindo e vou mostrar para vocês que aquele bebezinho que estava sujo de caneta já ficou limpinho. Ficou apenas uma manchinha bem pequenininha que está insistindo e não quer sair. Mas aqui vai ser a sobrancelha, então não vai interferir em nada. Então já saiu aquela mancha azul. Eu vou colocar a foto do antes para vocês verem. E ficou alguns dias no sol, alguns dias tipo uma semana. E aí eu vou usar o lápis marrom para fazer a sobrancelha, o vermelho para fazer a bochechinha e a boquinha. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Ele é um vinil bem gostoso, é macio. Então é fácil de mexer e pintar. E o corpinho está assim também, já está limpinho. E vamos lá, né bebê? E eu terminei. Fiz um lindo menino, que tinha carinha de menino. Aí tem um cabelinho bem penteadinho. Também fiz com lápis. Aí passei o vermelhinho na bochechinha. Aqui passei um brilhozinho e fiz a boquinha. Aqui eu deixei vermelhinho em cima da pálpebra. E fiz a sobrancelha, ó. Cobriu aquela manchinha que estava. Não estava saindo, então ficou assim. Aí eu fiz esse bórezinho, coloquei os botões. E ele está de fraldinha. Porque ele é um bebezinho ainda, gente. Ele é muito nenêzinho. E agora vamos para os outros. Eu amo a mãozinha desse bebê, porque ele coloca a mãozinha na boquinha. Assim, ó. Dá para colocar os dedinhos. Outro dedinho. Ó, os dedinhos dele. Está fazendo o número dois. Ó, número dois para vocês. E o seu segundo. Não é o segundo, não. É o... Sei lá. Já fiz vários. Eu não sei que número que é você, bebê. E também deixei vermelhinho o joelhinho dele. Fraldinha. E vamos para o próximo, né, meu amor? E aqui temos mais três bebês. Gente, olha, não saiu. Dias e dias de sol e não saiu. E aqui também ficou clarinho. Mas eu vou usar esse vermelho mesmo para a pálpebra. Ficar assim, meio vermelhinha. Ele vai ser um menino. Esse também vai ser um menino. E essa vai ser uma menininha linda. E eu vou começar a maquiar eles agora. E está uma chuva, gente. Está uma chuva sem, olha... Sem limites. Está chovendo muito. E está atrovejando também. Espero que não acabe a luz. E aqui está a bebezinha bem prontinha. Gente, olha como ela ficou muito amorzinha. Fiz a sobrancelha. Invernizei os olhinhos. Aí passei também lápis na pálpebra. Coloquei um pequeno cachinho. Para fazer um charme. Aí coloquei um lacinho. Pintei a boquinha. As bochechinhas. Coloquei um brinquinho rosa. Aí eu coloquei esse vestidinho. Que é da irmã. E aqui está de calcinha. E meinha fofa. Está aqui, olha. Outro bebezinho já pronto. Vamos para lá, né, meu amor? Agora eu vou cuidar das outras irmãs. E dos irmãos. E agora vamos para esse menino. E, gente, olha que interessante. Eu tirei a cabecinha dele. Deixa eu tentar tirar de novo. Esse dentinho, ele sai, olha. Olha, está soltando água. Depois de todos esses dias. Olha, está com água. Então, esse dentinho sai. Você coloca o dedo aqui dentro. E o dente sai assim, olha. Que interessante. Eu nunca tinha visto. Mas vai ficar com o dentinho aqui, olha. Foi no dentista. Deixou o dentinho no lugar certinho. E agora aqui, eu vou cobrir o cabelinho dele. Eu vou colocar cabelinho nele para cobrir aqui, olha. Essa mancha. Então, vai só. Estratégicamente. Com o cabelinho nessa posição. E vamos maquiá-lo também, né? Você também é muito amorzinho. Vamos lá. Aqui está outra criança pronta. Olha, que fofurinha. Aí, eu coloquei cabelinho nele. Fiz sobrancelha. Invernizou os olhinhos. Aí, coloquei um monte de sardas. E o dentinho dele está aqui, olha. Bem arrumadinho. Já foi no dentista. Já voltou. Aqui a boquinha também eu pintei e passei um verniz. Aqui, olha. Falei que a mancha ia ficar coberta. Olha aqui, olha. Estratégicamente, eu cobri. E fiz esse pijaminha para ele. Essa partezinha de cima é um pijama. Aqui embaixo é uma calça. E arrumei uma mãozinha para ele, olha. Troquei as duas mãozinhas, na verdade. Tinha um bracinho de um corpinho lá embaixo. Daí, eu acabei trocando os dois bracinhos. E olha, fofíssimo. Aí, eu coloquei o nome dele de Rui. Porque ele é ruivo. Criatividade. Aí, gente. Estava chovendo, o que eu falei. E acabou a energia. E a energia voltou. E agora, eu consegui terminar o vídeo. E olha aqui, gente. Outro amorzinho pronto. Mamãe pintou. Desceu muito fofinho. Aí, eu coloquei um patinho. E os bichinhos, olha. Tem um carrinho. Tudo para ele brincar. Uma baleinha fofa. Um bichinho que eu comprei ontem. E eu não sei o que é. Eu falei que parece um bicho preguiça. Preguiça. Mas eu acho que eu, sei lá. Não sei, gente. Não sei o que é isso. Lagarto, sei lá o que é. Um lagarto não é, né? Que é essa cor. Mas ficou assim, fofinho. Fiz cabelinho. Vim aqui com a mamãe. Aí, fiz essa... É tipo um shortinho. Aí, pintei aqui. Pintei as dobrinhas. E mamãe também pintou o olhinho. E olha o cabelinho, gente. Que fofo. Fiz o pezinho aqui atrás. Aqui é um rodamonho. E eu vim aqui fora. Pra finalizar o vídeo. Mostrar que só tá faltando essa. Ela tem umas partes que ainda estão azuladas. Aí não tá saindo. E tá dando trabalho. Mas é assim mesmo, gente. Tá chovendo bastante agora, olha. Escuro. A energia foi embora. Já voltou. E eu tô conseguindo finalizar o vídeo agora. Aí depois eu faço um vídeo só com ela. Quando eu arrumar. Porque só falta ela. Só falta esse anelê. Pra ficar pronta. Aí eu vou mostrar pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Amém.